Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi vai te pegar No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta, se não parar de chorar, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi vai te pegar No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta, se não parar de chorar, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi vai te pegar Meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta, se não parar de chorar, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta E aí